Que loucura! Bom, 32716400, liga pra cá! Vamos bater aquele papo, aquele bom dia especial! Liga pra cá! Vamos, vamos! Ó, tem mais um ouvinte aqui! Alô, educadora, bom dia! Oi, meu amigo, é o Garim! Oi, o Garim! Sim! Ó, é a primeira participação do ano dele? Sim, alegria! É a segunda, paixão! É a segunda? É a segunda? Tá, tá bom então, vamos lá, vamos conversar então, Garim! Conta tudo, meu! Ô, eu vou ouvir de uma piada que eu contei na Hora do Leite aí, do 12, no TikTok, chegou 1.630 visualizações. Ó, como é que é? A piada do 12 que eu contei na Hora do Leite, depois eu contei ela aqui na empresa, até o Garim deu muita risada. Aí eu joguei no TikTok, 1.630 visualizações. O Garim tem TikTok, eu nem sabia! Caramba, o Garim tá pra frente! Quem não tem TikTok hoje em dia? Ele tá mais organizado que nós! Daqui a pouco a gente vai querer direito ao Torão já, viu, Garim? É, então, aí essa piada aí eu contei pros Garim aqui, do 12. Já disse que o Garim deu risada! Entendi! Aí eu tô ouvindo no TikTok, mas foi uma piada que eu contei aí também, eu tô contado aí a piada do 12. Entendi! Ô, Garim, vamos que interessa! E a mulherada? Você tá namorando? Você tá no outro? Mano, eu tô indo agora até as meninas massageando eu! Puxa! Oi! Como é que é? O que que foi? Até as meninas massageando eu! Aonde? Onde foi isso? É! É! É num lugar aí! É num castelo! É num lugar aí! Ih! Tá lá no castelo! Você tá indo na zona! Pera aí! Não! É na massagem! É na massagem! É na massagem! Pera aí! Vamos lá! Vamos lá! Você pagou pra fazer massagem? Foi isso? É! Tem reais numa hora! Feliz? Tem final feliz! Tem final feliz! O que mais? Eu dei vontade de mudar pra lá com meus motos! Esse aqui não valeu!